Gente, eu não vou se morar num apartamento, um por andar, tem uma piscina na varanda, olha aqui. E além da piscina na varanda, tem uma vista aqui. Você não vai acreditar pra mata preservada que você não vai perder nunca. Esse apartamento aqui tem 350 metros, com quatro suítes, com cinco vagas. Uma das vagas, inclusive, é aquela vaga box, que você pode guardar o seu carro esportivo, ele fica fechado. Tem um depósito na garagem de 4 metros e meio. E aqui é o varandão, ó. Varandão com churrasqueira. Aqui a gente já integra com as salas todas do apartamento, ó, que dá tranquilamente pra três ou quatro ambientes, olha. Aqui vai mesa de jantar, né? Aí aqui a gente tem mesa de, a sala de estar, ali uma sala de lareira. A altura do rodapé que eu adoro, né? O apartamento inteiro com ar-condicionado central. Aqui seria a entrada do apartamento a principal. Nós entramos pela porta de serviço, porque aqui o elevador tem biometria, então você precisa de uma senha pra poder subir. A segurança aqui do penthouse é sensacional. E aí, mostrando o lavabo, aqui nós vamos para os quartos, olha. Dá só uma olhada. O apartamento é daquela planta circular de 360, sabe? Você sai aqui dos quartos e sai ali na área de cozinha também. Vem ver a master. Aqui a gente tem uma suíte, não vou mostrar, tá? A master, olha, um monte de armário na volta inteira aqui. A grava aqui, Gui. Banheiro senhor. Banheiro senhor aqui. E aqui a gente tem o quarto da suíte master, que também tem a vista pra mata preservada aqui do penthouse, olha. A vista é maravilhosa. Saímos da sala. Mostrei a suíte master pra vocês agora. Agora aqui a gente tem mais duas suítes, são quatro no total. Mais uma, mais duas, mais um roupeiro aqui. E aqui, ó, lembra que eu falei que é a planta circular? Aqui a gente sai na área de serviço do apartamento. A gente tem aqui um quarto pra funcionário, banheiro de funcionário, a parte de lavanderia, a entrada de serviço. E aqui a gente chega na cozinha, que já tem uma dispensa e a cozinha tá montada, olha. Cozinha de apartamento com janelão, que bate sol o tempo todo. E aqui a gente tem a sala de almoço e sai de novo na varandona lá, que tem a piscina. Aqui cabe mais uma geladeira, a gente coloca mais uma geladeira aqui. E olha aí, ó, saímos de novo na sala do apartamento do Livre, um apartamento que parece uma casa térrea. E 350 metros é uma casa térrea, né? Cinco vagas de garagem, gerador, lazer completo, segurança dá melhor aqui em Alphaville. Não tem apartamento melhor que isso e com essa vista aqui em Alphaville. Aluguel, 25 mil reais o pacote.